Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, vamos trazer mais um tutorial aqui mano Já não tem fim já quando eu faço tutorial, já tem uns 3 anos já né Que eu fiz o tutorial Foi o primeiro e único tutorial que eu fiz e se tratando da mesma coisa Que eu vou trazer pra vocês nesse momento, beleza? Bom, seguinte né galera, depois daquele vídeo de ontem Muita gente perguntou como é que se faz pra estar jogando o PES 6 online Bom, vou estar ensinando pra vocês agora, então já deixa o like no início do vídeo mano E se lembrando, se você quiser me adicionar no Facebook mano Tá aí tudo na descrição, meus contatos e tal Tem Instagram também Então se você quiser, tá aí me adicionando nas redes sociais Tá tudo na descrição, beleza? Bom, inclusive vou deixar também os links aí pra vocês estarem fazendo passo a passo Pra estar jogando o PES online, beleza? Bom, primeiramente o que vocês tem que fazer? Tem que ter uma conta no Facebook e vai entrar nesse grupo aqui Do Legendários PES 6 online VBR, beleza? Vou estar deixando aí o primeiro link na descrição Pra vocês estarem lá no grupo Vocês vão solicitar a entrada, ok? Solicitou Lê aqui as regras Você vai ver aqui no primeiro post, né? Tem as regras, tem o link do download e tal Aqui da plataforma PC, PS2 A intenção desse vídeo É mostrar pra vocês como se faz pra jogar no PS2, tá? O PC é bem fácil, não precisa nem de tutorial Apenas vocês leem as regras aí Então vocês vão estar entrando aqui, né? No grupo do Facebook E o seguinte, o que vocês vão fazer? Na verdade que o link tá errado, né? Você vai ter que vir nesse post aqui do Fernando Fernando PNT Clica em cadastros aqui, ó Abriu o evento de cadastro Bota lá comparecerei Ok? Vocês vão ter que ler a regra aqui de novo, beleza? O que você tem que fazer pra pedir a conta de vocês Pra estar jogando Bom, mas caso... Bom, você tem que ler a outra regra, né? A primeira regra, claro Tá escrito ali que Se você quiser ter uma conta Vocês tem que comentar aqui Por exemplo, lá Quero o Samuel PS2 Vocês comentem o nick de vocês E coloquem a plataforma, beleza? É bem simples Nenhum bicho De sete cabeças Coisa fácil, beleza? Bom E depois vocês vão estar fazendo o que? Vocês vão estar baixando O patch, né? Depois de vocês já terem A conta de vocês Depois que o ADM Ter a conta de vocês Lembrando que Não é só isso não, né? Vocês tem que ler as regras pra Vocês precisam ler a regra Pra ter a conta, beleza? É... E logo depois Vocês vão estar baixando o patch, né? Depois que vocês Tiverem já a conta de vocês O... ADM vai enviar A mensagem pra vocês No... No... Privado, né? Bom Vocês lê e cliquem Em download, né? Ali naquele post fixado Que eu falei pra vocês Lá em aviso, né? No grupo do legendário PS6 Online VBR Bom, tá aqui As três partes Do download Que vocês tem que fazer É... Pra estar jogando aí O patch 6 online Beleza? Depois de baixar, mano Vocês já sabem, né? Vai vir o in-ha Você vai ter que extrair Coisa fácil Nem vou ensinar isso pra vocês Porque isso é bem fácil, mano Vou até vir aqui Na parte do download Que eu sei onde tá o... O jogo, né? Vou ensinar pra vocês Como que grava Porque eu sei que Tem muita gente Joga no CD ainda, né? Eu já... Inclusive eu jogo no CD Eu falo isso porque Hoje em dia A maioria das pessoas Jogam... Ah... Tudo... Ah... Pelo... OPL, né? Eu não... Eu manjo Mais ou menos do OPL Mas eu não curto muito, não Sei lá São mais das antigas mesmo Bom, tá aqui Minha iso E o que você vai fazer agora? Eu uso um programa Chamado IMG Burr, né? Eu acho ele bem melhor Pra... Pra gravar Bom É... Isso é bem fácil Deixar Acho que eu vou até Deixar Na... Ah... Na descrição Aí pra vocês Estarem baixando Pra facilitar pra vocês Tá aqui Abriu o IMG Burr Você vai clicar aqui Nesse primeiro ícone White Image File To Disk, né? No caso Seria gravar A imagem Para o disco Aqui eu não tenho Um... Driver, tá? Então aqui é normal Pra você Se você tem PC Que grava CD Você simplesmente Vai botar A botão Selecionar um driver Aqui Ah... E vocês tem que clicar Aqui nessa pastinha Pra achar o arquivo De imagem, né? No caso O patch Que vocês baixaram Vai lá Botar aqui Onde tá Meu diretório, né? Que tá em download Que eu não tirei de lá Que eu não tirei de lá ainda Ah... Slash Ó o que Lá no... Coisa que vocês baixaram Bota abrir Bom Coloca o disco no PC Coloca o driver Onde tá o... O disco, né? E clica aqui Depois nesse ícone Aqui vai estar gravando Ah... Não se esqueça de colocar Aqui oito vezes, né? É o recomendável, cara Também já esqueci disso aqui, ó Bota... Ah... Em oito vezes Não, na verdade Eu botei errado Que é cópia, né? É em cima ali, ó Aqui você vai ter que colocar Em oito vezes, beleza? É o recomendável Pra não tá dando erro, né? Você pode gravar Tantas vezes que vocês quiserem Mas... O provável de não dar erro É gravando Em oito vezes, beleza? Ainda mais tratando de pés, cara Pés é muito leve, né? Geralmente Não dá erro Feito isso, galera Agora tá tudo certinho Pra vocês, beleza? Não precisa de mais nada Depois O ADM vai estar Assim que o coletivo Vai mandando a conta Pra vocês O login, né? E senha Ele vai estar ensinando Como que faz Pra vocês estarem Fazendo o login, né? Dentro do jogo É... E... É coisa bem fácil, cara Não precisa... Nem nada complicado, não Nem o bicho de sete cabeças Como já disse, né? E... E aí Só partir com o abraço E jogar, mano Beleza? Bom, então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham compreendido Aí, mano Não sou muito bom Em fazer esse tutorial Né? Mas eu procuro o máximo A ajudar a galera Até porque O meu desejo é jogar Muito com vocês, né? Aquele servidor lá Tá meio... Não é que tá meio parado Mas às vezes tem muita gente E... Poucos jogos, né? Às vezes eu vejo ali Que tem 20 pessoas No servidor Mas quando tu entra na sala Só tem 6 jogando Então não dá pra entender, né? Bom Então é isso Eu vou ficando por aqui Bom jogo a vocês E espero encontrar com vocês Um dia pra estar jogando Beleza? Depois a gente cria um grupo No WhatsApp Eu sei lá No Facebook Pra gente estar Avisando aí Quando eu vou estar gravando E... Quem der Quem entrar primeiro A gente joga Pra gente estar gravando aí Até porque jogar Sem combinar É meio difícil, né? Bom Mas então é isso Valeu, falou E... Até o próximo vídeo Talvez hoje mais tarde Vai ter rumo ao estrelato Era pra ter saído ontem Mas... Não consegui editar Beleza? Então Valeu, falou E... Até mais Com vídeos aqui no canal